Que tal um truque de mágica? E eles são que não são, véi. Fazer ap mesmo, foda-se. Faça merda aqui já. Melhor runa do jogo, deve ser sim. Tome então O gank do Chaco AP KKK A Tiltado mandou o Chaco AP A Runa trocou sozinha, velho O que faz pra counterar o Chaco Usa o cérebro Caralho, que amasso Nosso cara foi muito amassado O Giga De Chaco AP Não acredito Eu nem sei o que build é com essa merda aqui, velho O que é o build? Como é aquele item de sup lá? Faz imperial ou não? Não acredito O cara morreu na explosão Chakabum, foi 3x3 só que eu dei um neutralizado. O cara morreu na explosão Chakabum, foi 3x3 só que eu dei um neutralizado. O cara morreu na explosão Chakabum, foi 3x3 só que eu dei um neutralizado. Sei lá viado, eu to fidado num jogo desse Não entender Caralho, o guinho do chacopê To com o vibrador Na bunda Sim, peguei emprestado do seu pai Tá dando certo a roleta? Tá, a gestãozinha tá indo A gente sabe que tem uma chance de quebrar Mas com a gestão tá indo tudo certo Amanhã Começa um novo Maravilhoso mês Tá pute vel? Vamos lá. Boa. Basei. Flash e Hill. O colega pingou meio mal, né? Só falta a Soraka. Boa early game, hein? Faltou matar a Soraka pra eu virar uma lenda aqui nesse jogo. Tá, boa copa. Caralho, velho. Eu não acredito que eu consegui me matar pra ele. Muito burro, velho. Buscar a Kill naquela Soraka ali. Estacar o Gold. Que arrombado. Ah, viado. Cara, que foco ridículo, velho. Ah, viado. Vamos lá. Ih, peguei a Kill. Que abalo. Meu amigo, o que eu tô fidado aqui não tá escrito. Esse AR-47 trola todo o game de Silas, velho. O cara é uma máquina. Vem fudendo, velho. 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 Legenda por Sônia Ruberti